Você está fazendo esse teste aqui da glicemia capilar de maneira errada. Nesse vídeo eu vou te falar os 10 erros mais comuns e frequentes quando vocês utilizam esse aparelho que é o glicosímetro. Ele realiza o teste da glicemia capilar, que é o termo universal, em alguns estados é chamado de ponta de dedo, destro e também HGT. Quando você retira um pouquinho de sangue, coloca na fita e esse aparelhinho aqui faz a leitura, que é o glicosímetro. As pessoas acabam cometendo vários erros que modificam diretamente, mudam o tratamento, infelizmente, para pior. Se você fizer errado, se você não souber aproveitar e utilizar esse aparelho, que é muito bom, é excelente para o controle. Por exemplo, se você utiliza insulina, você tem diabetes tipo 1 ou até mesmo tipo 2 que utiliza insulina, ou está precisando fazer um controle mais rigoroso da glicemia, como no diabetes gestacional, por exemplo. Então, é fundamental que você saiba utilizar ele. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. Vocês já viram que muita gente faz errado isso. Na verdade, quase todo mundo, como eu te falei, não sabe utilizar esse aparelho aqui da maneira correta. Então, já curta esse vídeo. A nossa meta vai ser 10 mil likes. Mas tem muitas pessoas que utilizam e acabam sendo prejudicadas. E através do meu canal, eu consigo trazer informação para vocês. Então, já me ajuda e curte esse vídeo. Bom, quais são os 10 erros? O erro número 1. Esses erros, eles valem para todos os aparelhos. Está bem? Aqui, eu estou com o da marca da AcuCheck, mas vale para o GTEC, vale para o Oncall, vale para qualquer marca, desde que seja um aparelho de fazer a glicemia capilar. Bom, o primeiro erro é justamente o local que você vai fazer a coleta. Tá bom? Qual é o local mais indicado? É aqui, ó. Chegar mais perto. Vamos ver se consegue pegar. Então, aqui, ó. Você vai coletar nessa região aqui, sempre fazendo o rodízio. Se você for ler a bula, está descrito que você pode fazer em qualquer local, inclusive nessa parte da mão aqui, no antebraço, na barriga, até mesmo no dedo do pé, mas não é aconselhável, tá? O ideal é que você faça nessa região que tem uma vasculização boa e uma inervação, tem uma menor inervação se você comparar com outros locais. Então, vai doer menos e você vai conseguir ter uma quantidade de sangue adequada, tá bom? Então, no meio do dedo aqui, também não é indicado, tá certo? Então, opte sempre por fazer aqui e vai fazendo o rodízio, tá? Vai marcando os dedos que você está fazendo e assim você consegue fazer o revezamento ou rodízio. O erro número dois é justamente o tempo de coleta, né? O tempo que muitas pessoas têm que fazer em jejum nesse teste aqui. Só que assim, não é só em jejum. Você não pode fazer num período menor de oito horas de jejum, porque pode refletir a sua alimentação e nem num maior. Então, para você fazer pela manhã, por exemplo, você tem que fazer entre oito e doze horas. Se for qualquer desse intervalo, você vai estar fazendo num período ok, num período bom. Se for mais do que doze horas, também pode ser um jejum muito exagerado e o resultado ser falso. Você pode estar com um resultado maior e ele dá menor porque você está fazendo um jejum muito longo. E se você fizer em menos de oito horas, o resultado pode dar falsamente elevado. Você tem um valor menor, só que reflete o período da alimentação. Então, entre oito e doze horas. O terceiro erro, que é muito frequente, em relação ao aparelho, é justamente colocar água ou álcool. Tem mesmo álcool 70% aqui para limpar. Está vendo que tem um sensor? Na verdade, todos os aparelhos têm um sensor e você não pode passar água nele. Não pode passar água aqui. Porque senão você vai danificar e vai começar a dar aqueles erros. E1, E2, E4, E5, E6. Por quê? O sensor vai estar estragado e você pode perder o aparelho por conta disso. O que você tem que passar? Só o paninho ou se você tiver o álcool isopropílico que é próprio para esse aparelho aqui, para a sensor. Tá bom? Então, não passe álcool. Esses álcools aí que você utiliza para higienizar as mãos e também não coloque água. Não faça isso. Na dúvida, passa o paninho ali e você vai estar fazendo uma limpeza ok. O erro número 4 é sobre o aquecimento das mãos. Se você tem as mãos frias, como eu, você precisa aquecer antes de fazer o teste. Porque senão o resultado vai dar errado também. Se você fizer uma coleta muito pequena, se a sua mão estiver muito gelada, você vai ter o que se chama de vasoconstrição. Você não vai conseguir coletar o sangue adequado, o sangue suficiente para você ter uma medição mais precisa. Então, o que você vai fazer? Lava a mão em uma água morna. É uma maneira fácil de você aquecer, também melhorar a sua vascularização, causar uma vasodilatação pelo calor para você conseguir fazer o teste sem dor e conseguir confiar no resultado. Então, cuidado. sempre quando eu vou cumprimentar as pessoas, na época que nós fazíamos isso, agora está voltando essa época, todo mundo se assusta. Pô, que mão gelada, cara. Então, não se esqueça, se for como eu, lave com água morna. Número 5 é sobre o lancetador. Aquele aparelhinho, aquela canetinha que você faz um furo no dedo. O que significam aqueles números que tem o lancetador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquilo é o grau que vai perfurar na sua pele. Quanto que vai perfurar? Então, o 1 é uma perfuração mais superficial para quem tem a pele mais fina. Se você coloca 4, 5, tem uma pele intermediária e se a sua pele for mais grossa, você vai utilizar os números maiores. Então, muita atenção nisso porque você pode estar furando demais ou de menos a sua pele. Você precisa descobrir esse número. Se você olhar, você consegue ter uma noção se a sua pele é mais grossa ou mais fina. Imagina que você tem uma pele mais fina e está utilizando ali 6, 7 graus de perfuração. Você vai estar fazendo uma picada muito grande. É um furo muito grande. Isso vai te prejudicar, vai causar mais dor, vai tornar o teste muito mais difícil e ao contrário também. Erro número 6, limpeza das mãos. Você deve limpar suas mãos com água e sabão. Lavar elas dessa forma e também secar bem. Se você limpar com álcool, com o passar do tempo, dos dias, dos meses, pode afinar sua pele e você ter um machucado. Se você fizer uma vez que o outro teste, por exemplo, uma vez por mês, tem muitas pessoas que fazem assim de maneira esporádica ou por curiosidade, não está errado você limpar com álcool. Tá bem? Mas se você fizer todos os dias, várias vezes por dia, não é aconselhável porque pode afinar a sua pele. Também tenha cuidado, seque bem as suas mãos. se as suas mãos estiverem molhadas, pode falsear o teste, pode dar um resultado falsamente reduzido porque pode diluir o seu sangue. Então, lava com água e sabão, seca bem as mãos e muito cuidado com a alimentação. Eu nunca vou me esquecer, uma vez eu estava de plantão no hospital e me chamaram, o resultado da glicemia capilar deu 420. Aí eu fui conversar com o paciente, fui ver o que ele estava fazendo, se tinha alguma coisa de alternação, tinha tomado um remédio como o corticoide que pode aumentar e não tinha nada. Ele falou, lembrou de lavar as mãos? Ah não, eu estava jantando agora, ele falou. Não tinha lavado as mãos, deu interferência, ele refez o teste, deu 140. Então, é uma diferença bem grande. Lembre sempre disso, quando você for fazer, lava bem a mão com água e sabão e deixa ela bem seca porque isso interfere sim. Número 7, e esse erro aqui é muito interessante, porque são pouquíssimas pessoas que sabem disso. Esse aparelho aqui, o glicosímetro, ele tem uma margem de hematócitos, células vermelhas que você tem no sangue. Então, pacientes que tem anemia, por exemplo, se você tiver um hematócito menor do que 30, você pode ter um resultado alterado, um resultado falsamente elevado por conta dessa alteração do seu hematócito, nas suas células vermelhas. Então, se você tiver anemia, muito cuidado com esse teste, você tem que escolher um aparelho, na verdade, você tem que ter a indicação de um profissional que entenda e que tenha essa informação para conseguir medir de maneira correta. Não são todos os aparelhos que pegam essa faixa de hematócito. E também, o sangue grosso, se você tiver um hematócito maior que o 55, pode dar um valor falsamente reduzido, falsamente baixo. Você pode estar deixando se tratar por conta de uma alteração do seu hematócito, uma interferência do exame. então valores de hematócito entre 30 e 55, geralmente, todos os aparelhos conseguem medir. Bom, se for fora dessa faixa, porque às vezes você vai ter que medir com a fita fora do aparelho e colocar depois, ou escolher um tipo específico de aparelho. Tá bom? Esse erro aqui é muito frequente, quase ninguém sabe, então, informação preciosa, já valeu que você curta esse vídeo para ajudar mais pessoas com essa informação. Oito, sobre a margem de erro do glicosímetro. Ele pode ter uma margem de erro de até 10% do glicosímetro para o teste da glicemia de jejum que você vai fazer no laboratório. Eu falo isso porque muitos pacientes ficam confusos, assim, ó, eu fiz o teste, o teste da ponta de dedo com o glicosímetro e no mesmo instante, quase que no mesmo momento, eu coletei a glicemia de jejum. Essa variação pode ser de até 10%. Então, se você fez o teste e deu 100%, a sua glicemia de jejum pode vir ali entre 90 e 110. mais do que isso, você tem que ver se o seu glicosímetro está funcionando de maneira correta ou até mesmo se o teste da glicemia de jejum foi feito de maneira correta e um dos dois não vai estar batendo, tá bom? Então, 10% marca isso, é uma margem segura. Entre glicosímetros, entre aparelhos, tem pacientes que tem mais de um aparelho e acabam testando, também, 10% você pode tolerar mais do que isso, algum vai estar errado. E o número 10, aquele que eu falei que muitas pessoas fazem, é não utilizar o glicosímetro a seu favor. Esse exame aqui é excelente para nós conseguirmos, para o médico, tanto para o paciente conseguir melhorar. Então, o que acontece? Muitas pessoas não utilizam a seu favor. Você não sabe utilizar ele. O que você tem que fazer quando você tem um aparelhinho desse aqui em mãos? Você tem que relacionar se tem algum alimento que aumenta mais ou outro que aumenta menos para você adequar a sua alimentação, para você passar para o nutricionista, para o médico. É fundamental isso. Por quê? Cada indivíduo vai se comportar de uma maneira diferente. Nós damos recomendações gerais na primeira consulta, por exemplo. Mas, com o passar do tempo, com o aparelhinho, você tem que determinar quais são os piores alimentos para você e quais são os melhores. E nem sempre é aquilo que o médico fala. Por exemplo, um paciente já me falou que aumenta muito quando ele come abacate. Uma fruta muito boa para diabético. Outro fala que aumenta quando ele come tomate, por exemplo. Seria muito bom também para diabético. Quando come cereja, outra fruta boa. E muitos falam assim, ah não, quando eu como abacaxi não aumenta, não aumenta, o meu organismo é assim. Então, você tem que utilizar o glicosínio a seu favor. Se você levar essa mensagem, eu já vou ficar muito satisfeito porque vai ter servido muito esse vídeo para você. então sempre relacione os alimentos porque às vezes o seu organismo se comporta diferente. Se você quer mais vídeos como esse, então se inscreva no canal. Também ative o sininho de notificações. Se você clicar em cima no sininho, marca todas as opções para sempre que eu postar, o YouTube te notificar. Eu já fiz dois vídeos que eu vou deixar aqui como sugestão do passo a passo para você utilizar de maneira correta o glicosímetro. Eu já fiz sobre isso aqui, que é do AcuCheck, esse vídeo aqui de cima e também já fiz sobre o G-Tech. Se você utilizar alguma outra marca e quiser que eu fale também, que eu faça o passo a passo, inclusive, eu fiz o teste em mim para você ver a maneira correta. Escreve nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.